Lá do Vale do Mucuri, uma operação conjunta das Polícia Civil e Militar terminou com a prisão de dois suspeitos do assassinato de um rapaz de 20 anos, gente. O caso foi registrado no bairro Roseira, na cidade de Águas Formosas. Quem conta pra gente é o Fantonão, Peço. Uma ação conjunta da Polícia Militar e da Polícia Civil na cidade de Água Boa realizou uma operação para prender pessoas suspeitas de envolvimento no assassinato de um jovem. Nós mostramos esse caso aqui, Roberto Tomás, no Balanço Geral, onde um cidadão foi assassinado com disparos de arma de fogo, o corpo foi deixado em um matagal e a partir daí a polícia recebeu informações, localizou o corpo, a família o identificou e a possibilidade de que essa tenha sido mais uma vítima da tentativa das quadrilhas de comandar o tráfico de drogas e cobrar com a vida das pessoas possíveis dívidas. Então, essa ação conjunta prendeu dois suspeitos, fez a apreensão de materiais ilícitos, como armas, drogas, munições, também aparelhos celulares. E as investigações vão continuar na cidade de Águas Formosas para melhorar agora a denúncia contra essas pessoas, para que elas sejam levadas às barras da justiça e continuar livre, fora da sociedade, na cadeia. Com as imagens de Victor Cuir e Fantoni Pesso para o Balanço Geral.